Olha aqui quem já está no nosso palco, Cecílio Júnior, Calessandra, Carla Rodrigues e essa linda modelo que hoje, como é o nome dela? Emily, linda! Esse cabelo da Emily tá uma loucura! Cecílio, seja bem-vindo, meu amado! O que você traz pra gente nesse Sinta-se Uau? Por quê? Eu falei assim, Cecílio não vai conseguir mais se superar, mas eu tô vendo que dessa vez você tá cada vez melhor, né? Então, esse é um padrão que veio pra ficar, né? O corte, o long bob é uma inspiração da Giovanna Antonelli, na nova novela das nove. Tá linda, Giovanna. É uma coleção da Le Beige, é uma coleção da Vela que se chama Le Beige. São pontos mais frios, misturado com uma coloração na raiz que também tem uma nuance fria, ficando sempre natural. Tá muito lindo e o cabelo dela ficou deslumbrante. E agora, eu não vi ela no antes. Eu quero ver o antes dela. Olha, não. Não. Para tudo. Cicílio, Júnior, fala dos nossos parceiros. Certo, os nossos parceiros é a Beauty Gourmet e a Baica Distribuidora que proporciona a linha da Vela pra gente trabalhar. E a Laverti que veste o nosso modelo com os looks maravilhosos. Tá incrível. Mostra pro pessoal de casa esse look. Eu amei. É, porque tem que ter uma harmonia, né? Do look com o cabelo, a maquiagem, tudo ornando. Com certeza. Carla, fala pra nós. Seja bem-vinda essa linda que também faz maquiagem. Hoje eu tô com a make da Deliane. Quero mandar um beijo pra dele. Delícia, eu te amo muito. E a Carla também faz um make maravilhoso. A gente tá sempre junta também. Obrigada pela sua presença. Teve em São Paulo agora. Tá sempre se reciclando também. É uma profissional. É importante isso, né, Carla? Tá se reciclando. Buscar novos horizontes, novas técnicas. É verdade. Estive agora em São Paulo fazendo curso de Master Mecha. Master em Mecha. Especialista em Mechas. E foi incrível, porque... Aproveitou, aprendeu novas técnicas e conheceu muita gente. É bacana essa troca também de energia. Agora fala um pouquinho desse make incrível. Dessa, porque ela já é linda, né, gente? A pessoa com uma carinha dessa. Ela já é muito bonita. Só faz ressaltar, né? É, só pra realçar a beleza dela. Uma maquiagem suave. Com o olho... Não precisa de muita coisa, né? Muito linda. Dá. Obrigada, viu? Carla Make Hair. Como é que é o seu Instagram? Pra quem quiser seguir. Carla Rodrigues Make Hair. Carla Rodrigues Make Hair. Demais, né? E você, minha flor? Me fala, amor, tudo. Ai, eu amei tudo, né? Nunca vencei que ia ficar bonita, loira, né? Nunca achei que ia combinar, mas eu tô amando e é isso. Ficou muito linda. Agora o pessoal de casa tá dizendo assim, Paulinha, eu quero participar. Ah, Cecília e o Júnior, muita gente procurando super, se uau. Eu quero que você fale. Quem quiser participar, como faz? Pois é. Muitas meninas tão me procurando, né? É só mandar a sua foto ou o seu vídeo pras minhas redes sociais pelo direct, que eu vou estar selecionando você. É uma seleção que é muito difícil fazer, porque assim, a gente busca realmente um cabelo que esteja saudável, que dê pra participar da transformação. Porque não adianta a gente querer trabalhar em um cabelo que já tá com muita química e a gente não alcançar um resultado tão legal. Então assim, eu procuro cabelos saudáveis, virgem, de preferência que não tenha química, que não tenha progressiva ou mexa. No caso dessa minha, dessa modelo, ela tava com uma coloração marrom nas pontas. Foi muito difícil de clarear, mas a gente conseguiu alcançar um resultado bem legal pela situação. Não, gente, tá lindo. Eu quero ver novamente, diretor o antes e depois. Só que dá frisada, dá aquela parada no antes e no depois. Olha isso, gente. Não, é outra mulher! Antes e depois de Cecília Júnior. Muito obrigado, Paulina. Beijo no seu coração. Mais uma vez, quem quiser seguir, arroba Cecília Júnior. Beijo no seu coração, dá com Deus. Obrigado, meu anjo. Olha, e não esquece que hoje à noite tem Claudiana. Isso aí, vamos curtir esse São João começando, né, no Maranhão. Hoje tem Arraial pra Claudiana. Cláudio Carvalho, vamos arrasar. Beijo. Cala, beijo. Tchau, linda. Obrigada. Tá prazer. Lá verti, ela tá de Lá verti. Lá verti, Lá verti. Lá verti, Lá verti.